Deixar o Brasil cada vez mais preparado para enfrentar desastres e atender da melhor forma a população. Hoje foi realizada na Vila Militar em Deodoro, no Rio de Janeiro, uma simulação de catástrofe. A equipe da TVNBR acompanhou. A explosão é de verdade. Os médicos que correm para prestar socorro também, mas não há motivo para se preocupar. A movimentação é, na verdade, um exercício para profissionais de saúde em situação de desastre. O treinamento simulou um ataque a um ônibus com passageiros. Atiradores estão a postos para a possibilidade de sequestro ou ação terrorista. O corpo de bombeiros preparado para atuar em caso de incêndio. Um trabalho em equipe. Repita o número de vítimas. Sete na área vermelha, quatro na área amarela e sete na área verde. O exercício é parte de um curso promovido pelo Ministério da Defesa, o primeiro do tipo no Brasil, voltado para ações integradas da medicina operativa. A medicina praticada em ambientes de risco, onde diversos danos podem acontecer de maneira simultânea e recursos limitados. O curso se encerra com a simulação. A primeira turma formou 49 profissionais de saúde de seis diferentes instituições, além de médicos militares das Forças Armadas. Nós teríamos que estar treinados porque, em princípio, numa catástrofe civil, em princípio não somos nós, Forças Armadas, os primeiros a ser chamados. Quem são os primeiros a ser chamados? Defesa Civil, Bombeiros, Polícia Civil e Militar. E eles, a partir do momento que a situação começa a tomar um grande vulto, para eles serem coordenados, existe uma necessidade de uma grande instituição tomar conta e ajudar a organizar esse cenário. Porque senão começa a ser um monte de gente dando ordem e acaba virando um tumulto. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, acompanhou o treinamento. O Brasil toma essa iniciativa não por causa dos grandes eventos que nós já acolhemos e que vamos acolher. É em razão da possibilidade, da ocorrência desse tipo de desastre. Então você pode atender um deslizamento, uma enchente, um incêndio e outras ocorrências naturais ou de origem humana que essas instituições têm a responsabilidade e a obrigação de atender. O curso passará agora por uma avaliação. A ideia é que faça parte de um projeto permanente da formação de profissionais de saúde para atuar em casos de desastres.